A maior franquia especializada em bônus no Brasil. Você sabe qual é, né? Não precisa nem dizer, né, gente? Soudier, mas eu vou dizer, porque a Soudier hoje é uma marca que realmente tem grande expressão no Brasil, né? Na hora de você bater aquela vontade de comer um bolo com doce, corre pra cá, porque com certeza você vai se deliciar. E tem a promoção do mês, né? A promoção do mês é o número 56, você vai olhar depois no catálogo aqui. É o ganache de limão, ele é pão de ló, recheio de creme, gelado e ganache de limão. Cobertura de marshmallow e raspas de limão e cerejas. E essa delícia aqui, eu tô com um pedacinho, vou experimentar, né? Se você me dá uma licença aí. Vem pra Soudier, Jacaraí, Avenida Varaí, 313, tá bom? Aqui no centro, bem pertinho ao cemitério. Então não perca mais tempo. E saborear essas delícias, Soudier doces.